Olá pessoal seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal meu nome é Felipe Latos e desde já te peço que você me siga no LinkedIn e também inscreva-se no canal e ative todas as notificações aqui tá o sininho para que você não perca nenhum lembrete também assista os outros vídeos né aqui tipo RBI SQL probabilidade e muito mais bom hoje vamos falar um pouco de medidas estatísticas aqui dentro do Google Sheets né então vamos falar um pouco da moda a moda ela é o valor frequente encontrado nos valores observados e quando a gente tem um determinado número de observações é natural que alguns deles possam se repetir né e a moda é justamente cálculo que a gente vai utilizar né para evidenciar esses valores que mais se repetem então quando você aperta o igual né no seu teclado e digita por modo né você vai ver aqui uma fórmula né que é o valor que mais ocorre ou seja ela retorna o valor de ocorrência mais comum em um conjunto de dados e aí a gente tem os valores né aqui é isso você clicar em saber mais você vai abrir aqui né ajuda do Google Sheets e ele vai te dar todo um tutorial para que você consiga olhar né aqui o desenvolver da fórmula então por exemplo aqui ele tem uma série de números né a gente vê que o cinco se repete duas vezes né três na verdade um dois três vezes então ele classifica a moda aqui como cinco aqui no nosso caso nós temos o número de acessos de um e-commerce por exemplo e a gente vai utilizar aqui nosso intervalo fechar e apertar entre nós vemos que os seiscentos aqui é a nossa moda né porque vamos pintar aqui ele de amarelo né a gente tem uma duas duas e três né então ele aparece três vezes aqui no meu conjunto de dados né então tá aí uma forma da gente calcular a moda utilizando Google Sheets bom a média é uma medida de tendência central né e é uma medida resumo né no caso a gente pega todos os nossos valores que conforme a fórmula né pegamos todos os nossos valores somamos eles e dividimos pela quantidade de observações né então por exemplo a gente tem aqui a venda de um e-commerce né temos nossos respectivos meses ok e temos o a quantidade de vendas de cada mês então eu posso vir aqui e digitar média né ou seja a gente vai ter que a média como valor médio numérico em conjunto de dados ignorando o texto né então o primeiro valor intervalo considerar no cálculo o valor 1 né aqui ele coloca como valor 1 valor 2 nós podemos adicionar mais de 1 então eu venho aqui coloco todo esse meu intervalo opa deixa eu acertar isso aqui média o meu intervalo aqui de vendas né e aí eu vou ter aqui o valor numérico né eu vou colocar esse aqui como vendas e a gente tem como média 23.864,31 né então tá aí uma fórmula da gente calcular a média a mediana é ao contrário do que a média faz né ela centraliza um valor com base nas informações mas aqui ela é muito mais suscetível a valores discrepantes né ou outliers então quando a gente tem aqui por exemplo o cliente né e nós temos a renda mensal de alguém deles vamos supor que o marcos ele entra aqui nesse cálculo ganhando aí 100 mil né olha só a disparidade do salário dele em relação aos outros a alíne com ganha mil e ao passo que o sérgio ganha 12 mil né ele seria o maior salário depois de marcos né mas é o seguinte se eu calculo que a média desse valor olha só 10 mil né sem o marcos né eu vou colocar b17 a gente teria 4.666 né sem o marcos então estaria realmente uma média dentro do padrão né estaria ali realmente suscetível a esse valor mas com a entrada dele esse valor ele dispara né ele alavanca muito então a mediana ela vai utilizar essa ela é uma medida resistente né a esse tipo de cálculo então a gente vem aqui em inserir função função estatística da coluna e nós temos uma enorme uma quantidade enorme né de fórmulas que nós podemos utilizar ok a média aqui o valor médio né média também no máximo mínimo né olha só que legal se a gente vir aqui em deixa eu ver aqui formatar um show utilizar aqui dados deixa eu ensinar aqui as estatísticas da coluna quando eu ver estatísticas da coluna né a gente consegue vir mais pra cá a gente ver a frequência de cada valor né ó conforme eu vou passando aqui o mouse ele vai mostrando ali embaixo ó né é os respectivos valores a gente tem um total de mil linhas nessa coluna padrão eu abri um cheat novo aqui para desenhar isso a gente tem 982 células vazias temos 8 valores exclusivos né que legal isso aqui pô temos a soma a média olha só 2.774 tá vendo e temos a mediana 4.000 tá vendo então pô mediana realmente ali 4.000 né e aí ele dá o valor mínimo também valor máximo percebe que a mediana agora sim ela não é suscetível né a valores extremos né então ela tá realmente aqui calculando ali a mediana tá bom e aí claro que é o meu conjunto de dados no parque é mais fácil também eu tirar esse valor quando eu ordeno né o meu conjunto de dados de dados isso é eu aplico um rol crescente nele aí eu quero fazer o seguinte pessoal eu quero descobrir o grupo de rendas né para classificar por grupo de rendas é cada cliente isso o quartil pode nos ajudar porque o quartil da ideia de quarto né então a gente dividiria no primeiro quartil como sendo renda 1 segundo quartil como renda 2 terceiro renda 3 e 4 renda como renda 4 né ali no quarto quartil eu apaguei aqui para refazer com vocês o exemplo então eu venho aqui em quartil ok ele pede me pede os dados né então eu venho aqui e seleciona os meus dados ok e eu vou querer ele fala aqui o número do quartil né eu quero o primeiro quartil dou um enter e ele me dá 2.000 então renda de até 2.000 faz parte do primeiro quartil eu vou pegar aqui no meu conjunto de dados vou travar este conjunto de dados aqui e vou apertar enter e vou dar um preenchimento e aqui no caso na forma eu vou mudar apenas os meus quartis né e pronto legal é que eu vou colocar renda 1 renda 2 renda 3 vou aceitar e aí pronto primeiro quartil renda até 2 mil reais eu considero como renda 1 até 4 mil renda 2 7.540 renda 3 e até 10 mil eu considero como renda 4 que eu considero como renda 4 que eu considero como renda 4 então vamos lá renda 1 aqui renda 1 eu vou considerar até 4 até 2 mil né então deixa eu fazer o seguinte deixa eu pegar aqui renda 1 até 2 mil e renda 2 até 4 mil né renda 2 até 4 mil renda 3 até 7.540 e renda 4 até 100 mil e pronto né então aqui a gente tem a renda 1 ó posso pintar aqui de azulzinho né verdinho sei lá renda 2 renda 2 eu tenho aqui uma cor azul renda 3 aqui eu posso pintar de outra cor aqui ó puxo e renda 4 né tá aqui uma cor mais forte então tá aí uma forma de você classificar rendas de clientes né através de a utilização do quartil ok bom espero que esse case de medidas estatísticas tem te ajudado aí tá bom a espalhecer um pouco se você gostou deixa o seu like aí compartilha comenta também outros conteúdos que você quer ver aqui no canal que eu vou estar estudando e trazendo para vocês muito obrigado e até o próximo vídeo peixe Obrigado.